Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, nesta semana corrida que está sendo. Se eu estiver meio com cara de morto, gente, não liga, porque eu acabei de chegar em casa, já sentei aqui, já vim gravar pra adiantar isso e essa semana já fica tudo certo pra vocês aí terem o vídeo certinho na quinta-feira. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Eu vou falar sobre as tubotecas aqui da minha cidade. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo e me segue lá no Instagram também, lá nós temos uma relação mais próxima, vocês ficam sabendo tudo mais em tempo real, acompanhando minhas leituras... Nossa, meu pé estralou aqui. Acompanhando minhas leituras mais em tempo real e tudo que eu tô lendo, assim que eu termino eu posto lá. E lá também tem resenhas de livros, assim como aqui no canal. Então é isso aí, vamos pro vídeo, porque o que será que são tubotecas? Então, gente, se eu estiver olhando pra baixo aqui é porque eu tô no site aqui da Fundação Cultural. Entrei aqui no site pra pegar as informações certinhas pra vocês. Pra quem não sabe, eu moro em Curitiba. E aqui na minha cidade a gente tem em algumas estações tubos uma coisa chamada tubotecas. Então aqui eu vou ler pra vocês o que é a tuboteca e qual o objetivo dela. Que é, com o objetivo de incentivar a leitura em Curitiba, as tubotecas são pequenas bibliotecas que funcionam dentro de estações tubos. A ideia é um presente para as comunidades, dentro da comemoração dos 320 anos da cidade. Então quando Curitiba fez 320 anos, instalaram essas tubotecas. Então basicamente como que funciona, vamos explicar primeiro mais detalhadamente, né? Não se perca, Thalita. São algumas mini bibliotecas que tem dentro de algumas estações tubos aqui de Curitiba. Que você pode pegar um livro e quando você terminar você deixa o livro lá. Quais são as tubotecas que estão em funcionamento? A segunda aqui, o que tem na cidade da Fundação Cultural, as que estão em funcionamento são Na estação tubo praça Rui Barbosa, são quatro unidades. Na linha expressa do Pinheirinho Rui Barbosa, Pinhais Rui Barbosa e Centenário Campo Comprido. São nos tubos desses ônibus, lá da Rui Barbosa. Na estação central tem duas unidades, que é na linha expressa a Santa Cândida Caporrasa. Eu acho que é no tubo de volta, tipo, dos dois lados. E na estação tubo praça Carlos Gomes tem uma unidade, que é na linha expressa Boqueirão, Ligerão Boqueirão. Que param os dois no mesmo tubo, então é nesse tubo. Na estação Carlos Gomes, Ligerão Pinheirinho, Carlos Gomes. Tem nessa também. E na estação Marechal, que tem duas unidades e fica na linha verde, segundo o site aqui. Eu vou deixar o link do site, tudo certinho, pra vocês aí embaixo. Tem um vídeo também na reportagem, pra vocês terem mais informações sobre isso. Como doar? Como que você pode fazer essas doações? Aqui no site diz que as doações podem ser feitas em qualquer equipamento mantido pela Fundação Cultural de Curitiba. Nas casas de leitura, na sede da Fundação Cultural de Curitiba e no IPUC. Então você pode doar livros, por exemplo, se tem um livro na nossa casa que você não quer mais, você pode ir nesses locais e fazer a doação pra tuboteca. Que aí eles tem uma filtragem dos livros, algo assim, pelo que eu vi aqui no vídeo. Porque não pode ter livros religiosos, umas coisas assim. Livros... Eu não lembro muito bem o vídeo, vi ontem à noite, mas tem alguns livros que não pode, então eles fazem uma filtragem desses livros pra poder pôr nas tubotecas. Só que assim, vou falar a verdade pra vocês, gente. Não é muito fiscalizado, digamos assim, porque querendo ou não, até eu mesma já peguei... É só você tirar o livro da sua bolsa que você não quer mais e colocar lá na estantezinha do tubo, sabe? Ninguém vai te impedir de pôr seu livrinho ali na estantezinha do tubo. Tanto que eu já vi muitos livros religiosos, já vi revistas, já vi jornal, já vi de tudo. Então, é só, tipo, você... Aqui no site, o correto, segundo site, não estou citando vocês a fazer o que não está certo aqui e o que não está no site. Mas é você ir em um desses locais e deixar o livro lá. Mas você... Todo mundo faz, assim, de simplesmente pegar o livro e deixar lá pra outra pessoa poder ler. E como que você pode alugar? Simplesmente você vai estar no tubo, você pega o livro e leva pra casa. Lê o livro, terminou de ler, pode deixar em qualquer tuboteca, você devolve e deixa lá na prateleirinha dentro do tubo de novo. É basicamente assim que funciona. Eu sou muito ruim pra explicar as coisas. Mas é assim que funciona. E, assim, essa coisa de doar livros, eu mesma já fiz. Eu peguei os livros que eu não queria mais. Quando eu estava e fui pegar o ônibus naquele tubo, eu não lembro muito bem, eu peguei e tirei e deixei lá pra quem quiser se ler esse, entendeu? Peguei e só tirei e deixei lá. Então, assim, no site está falando que você tem que levar nesses locais, mas muita gente simplesmente tira da bolsa e deixa lá pra quem quiser pegar. E é isso aí, porque não vai ter ninguém ali em cada tuboteca fiscalizando se você está deixando um livro ou não. E a pessoa também não vai saber se o livro que você está deixando é um livro que você pegou na tuboteca ou o livro que você está dando pra tuboteca, sabe? Eu não sei se existem outras cidades ou não. Eu só sei que, então, elas foram feitas em comemoração dos 320 anos da cidade. Então, não sei, acho que foi a primeira vez que foi implantado, não sei. Não sei se outras cidades também fizeram depois ou se já tinham antes. Não sei explicar isso pra vocês, se tem em outros lugares. Mas é basicamente assim que funciona, então. É bem fácil, se você não tem grana pra comprar livro, se você não tem como comprar livros mesmo... Nossa, tô fazendo barulho aqui. Se você não tem como comprar livros, se você não tem dinheiro agora pra comprar livros, essa é uma opção, além de biblioteca, sebo, que é mais barato muitas vezes, sebo que você também pode trocar livros que você tem em casa. Além dessas opções, ainda tem mais essa aqui em Curitiba, de uma forma de você poder ler livros sem pagar nada, sem precisar comprar, sem precisar gastar dinheiro. Aí ainda mais pra alguém que não tem como ficar gastando dinheiro com livros, né? Vamos ser sinceros, porque poder comprar livros, querendo ou não, é um grande privilégio. Infelizmente, é um privilégio. Porque eu acho que devia... Não deveria ser um privilégio, devia ser um direito, devia ser... Sabe? Todo mundo deveria conseguir comprar os livros que quisesse, a hora que quisesse, quando quisesse, porque livra conhecimento, livra cultura. Esse livro é uma coisa que ajuda muitas pessoas e que, querendo ou não, o hábito de leitura falta muito no nosso país. Muitas pessoas não têm hábito de leitura. E também, outra questão, muitas pessoas não têm oportunidade de poder ler, não têm como, não têm condições de poder ler, porque muitas vezes essas pessoas não sabem nem ler. Então, não sabem nem... não são nem alfabetizadas. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem. Não ter hábito de leitura, muitas pessoas não têm o hábito, ok. Mas também, muitas pessoas não têm como ler, não têm a oportunidade de poder ler, porque ler, querendo ou não, é um grande privilégio que a gente tem. Eu sou muito privilegiada por poder ler, por poder comprar os livros que eu quero, por poder estar falando aqui disso pra vocês na internet. Eu sei... Eu não sou a pessoa mais privilegiada do mundo, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades financeiras, mas eu sei que eu tenho os meus privilégios, e eu reconheço esses privilégios que eu tenho. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar pra quem... Se você que tá me vendo aí não tem condições de comprar um livro, você mora em Curitiba, você não pode comprar um livro, essa é uma opção pra você. Além das bibliotecas, além de cebos, essa é uma opção. Tubotecas, gente. E isso deve ser incentivado pra cada vez mais a gente ter pessoas vendo, a gente ter pessoas sendo alfabetizadas, a gente ter pessoas na escola aprendendo e obtendo conhecimento. Porque, querendo ou não, o nosso país é um país muito desigual e não são todas as pessoas que têm oportunidade de serem leitores e de poderem ler um livro. Eu espero que vocês tenham entendido o que são as tubotecas, porque eu, pra explicar, né, é meio difícil. Mas eu espero que vocês tenham entendido, então eu vou deixar aí embaixo o site da Fundação Cultural, que tem todas as informações certinhas. Também tem um vídeo explicando como que funciona, aonde estão as tubotecas, tipo, tem um vídeo explicando tudo sobre as tubotecas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês façam muito proveito das tubotecas, porque elas estão aí pra gente e pra incentivar a cultura e a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado então e até o vídeo que vem.